Fala aí doido, aqui é o Aguila e hoje bora ver como você pegar vários itens grátis aqui no Roblox. Se inscreve no canal, larga o like, compartilha, eu comento o que vocês acharam e é nóis. Então doido, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui como vocês pegarem vários itens. Se eu não me engano é 45 itens. Além dos itens, eu vou mostrar pra vocês também dois promo codes que vocês podem estar usando aí e estar resgatando alguns itens grátis também, tá ligado? Então doido, a primeira coisa que você vai fazer é entrar lá na loja do Roblox, beleza? Lá onde você compra avatar, eu vou estar mostrando pra vocês aqui como é que vocês fazem. Tanto no celular como no computador, você pode estar fazendo isso aqui, beleza? Então doido, eu estou aqui na minha conta aqui, você vai direto aqui em loja de avatar, você clica ali. Então doido, estamos aqui na loja, se vocês verem aqui, as coisas aqui é tudo pra comprar com Roblox, certo? Mas se você vir aqui do lado esquerdo, ver todos os itens, aqui embaixo você vai descer e vai ter a opção aqui grátis. Você vai clicar aqui em grátis. Esses itens tudo aqui, se eu não me engano é 56 itens. Vocês podem pegar tudo grátis, sem estar gastando Roblox nenhum, tá ligado? Você só precisa clicar aqui, você clica nele aqui, clica em obter. Aqui vai aparecer essa mensagem e você vai clicar em obter, beleza? Como é que você vai fazer pra usar ele? Você vai aqui em perfil, você vai clicar aqui embaixo em coleções e vai estar customizando ele aqui no personagem, beleza? Meu personagem está assim, eu vou descer aqui e aqui está o chapéu. Eu posso usar o chapéu nele ali, beleza? Olha lá o chapéuzinho lá, a gente pode estar usando ele. Além desse daqui, vocês também podem pegar outros itens. Aqueles 56 itens que estão ali, vocês podem pegar ele tudo. Então, doido, eu vou pegar alguns deles aqui e vou estar mostrando pra vocês que dá pra você usar sem estar pagando nada, beleza? Como aqui embaixo está mostrando, é grátis. Então, se é grátis, você não vai pagar nada. É só você clicar aqui, como eu mostrei da outra vez, e está obtendo. Clicou aqui, colocou obter, ele vai direto pro seu inventário. Então, doido, aqui nessa página aqui, você vai encontrar feição, vai encontrar personagem, vai encontrar acessório e várias outras coisas. Como eu falei, é só você clicar em cima e colocar em obter aqui. Quando você colocar em obter, vai direto lá no seu inventário. Como eu mostrei pra vocês, pra usar, você vai aqui no personagem, aqui em perfil, e vai lá e usa normal, tá ligado? Está aqui embaixo, você vai clicar aqui no inventário e vai clicar pra usar as coisas que você pegou. Vou clicar nesse aqui, e bora usar ele aqui pra vocês verem como é que vai ficar top. Fica muito top aquilo ali. E o bom é que é de graça, você clica aqui e usa de graça, tá ligado? Você pode usar aqui tudo aqui, que você pegou, que é de graça, beleza? Então, doido, agora eu vou estar mostrando pra vocês o promocode. Esses dois promocodes que eu vou mostrar pra vocês, é pra vocês ganharem dois pets, beleza? Eu vou deixar o link aí embaixo, vocês vão entrar nesse site aqui, e aqui você vai estar digitando o primeiro promocode, que é tweet, tweet, roblox, beleza? Aí é o primeiro promocode, aí você vai botar em resgatar. O segundo promocode é spider cola. Aí você vai botar resgatar, beleza? Agora que você fez isso, você vai vir aqui na sua conta, e vai estar aqui, ó. Tem um passarinho e também tem aranha, beleza? Vocês clica nele aqui, ó. Aí pode ser usado ali, ele fica ali no pescoço. Então, agora eu vou estar entrando lá no jogo e mostrando pra vocês. Então, doido, tá aqui, ó. Tudo grátis que eu peguei aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês lá. E é isso aí, então. Se gostou do vídeo, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam. Comenta se vocês sabem outros promocodes aí. Comenta se vocês conseguiu pegar esses itens grátis. É nóis e fui. Valeu! Tchau, tchau.